Olá, eu sou o Henrique e você está no canal Arte Viral. Esse é um canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre a mitologia maia. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. Se você se interessa em como o conhecimento do cósmico influencia na obra de arte, esse vídeo é para você! Há cerca de 4 mil anos, comunidades ou mecas que ocupavam a Mesoamérica migraram por uma estreita faixa de terra entre os oceanos Atlântico e o Pacífico. Essa área conhecida nos dias de hoje como o sul do México, Honduras e Guatemala ou a região da península do Yucatán era coberta por densas florestas e cavernas submersas por lagos azuis. Esses grupos que se desenvolveram incrivelmente na área da astronomia e da matemática e que criaram provavelmente a primeira linguagem escrita em todo o Ocidente foram conhecidos como os Maias. Por volta de 2 mil anos antes de Cristo, os Maias começaram a formar pequenas vilas e por volta de 750 antes de Cristo, as primeiras cidades. O ápice dessa civilização ocorreu entre os anos 300 e 900 depois de Cristo, sendo esta fase conhecida entre os antropólogos e os historiadores como o período clássico dos Maias. Apesar de não estabelecerem um império, os Maias se dividiram em cidades independentes como Payenque, Tikal, Kayakmul e Tikenitzá, que praticavam intenso intercâmbio entre si. A autoridade máxima e topo da pirâmide social Maia era o rei de cada cidade, o chamado Adjal. A religião Maia era politeísta e eles tinham um regime político conhecido como teocracia, isto é, os reis também eram vistos como figuras divinas. Apesar de possuírem intenso comércio e gigantescas construções de pedra, os Maias não conheciam a roda e nem possuíam cavalos, de modo que quase tudo era transportado por canais artificiais que cortavam as principais cidades e interligavam as principais regiões. Todo o Império Maia desapareceu por volta do ano 1000 depois de Cristo, remanescendo apenas algumas comunidades isoladas e que ainda existem até os dias de hoje, mantendo vivas muitas das suas antigas tradições. A base do pensamento Maia era a noção de que tudo na realidade dos fenômenos naturais se organiza de acordo com o movimento, crescimento, apogeu e declínio. Da mesma maneira, existe uma significativa quantidade de referências ao número 4, tanto nas estações do ano, quanto pelos pontos cardeais e magnéticos da Terra. Cada uma das quatro direções possuía um tótem de um animal de poder, como o puma, o coiote, o corvo e a arara. Da mesma maneira, a maioria das pirâmides Maias possuíam quatro andares e sua matemática não era decimal, porém quaternária. Para compreender a posição dos astros, eles tiveram que desenvolver enormemente os cálculos e a geometria e assim tornaram-se um dos primeiros povos do mundo a utilizarem o conceito do número zero. Os Maias enxergavam o mundo como um local que possuía uma realidade temporal cíclica, isto é, em fases que iriam se repetindo continuamente. Dentro dessa visão, eles possuíam um sistema de 17 calendários diferentes e que norteavam a concepção do tempo e do cotidiano. Para os Maias, o tempo é cíclico, fractal e radial. Isto é, ele vai para todas as direções. Um desses calendários era composto por 584 dias e conhecido como Xaman Ek. Ele era relacionado ao ciclo de Vênus. Os Maias perceberam que Vênus aparecia antes do Sol nascer ou depois do pôr do Sol. E a cada 584 dias, Vênus não aparecia por 8 dias, até surgir novamente. A soma de 5 ciclos venusianos duraria aproximadamente 8 anos e formava também um ciclo maior. O segundo calendário, que era composto por 365 dias, chamado Hab, corresponde às frequências e vibrações diferentes que vão condicionar a personalidade dos deuses e dos seres humanos. Ele é composto por 19 energias distintas relacionadas ao ciclo do Sol. E finalmente um outro composto por 260 dias e que era chamado de Sholkit. Esse calendário, que também pode ser conhecido nos dias de hoje como Tzolkin, está relacionado aos 13 ciclos da Lua. O Tzolkin sagrado é conhecido como a tabela periódica do tempo e através dele é possível buscar as frequências magnéticas emitidas pelo centro do universo. O Tzolkin possui um tear de 52 dias, conhecidos como portais de ativação. Esses calendários se uniam como engrenagens e, baseados nessa matemática sagrada, os Maias conseguiam calcular ciclos de até 63 mil anos. Essas engrenagens, também conhecidas como o calendário da contagem longínqua, era composto por 22.995.000 dias e possuía uma diferença muito pequena se compararmos com os cálculos dos computadores dos dias de hoje. Segundo essas combinações, o último ciclo das Eras Maia teria ocorrido entre 11 de agosto de 3.114 a.C. e 21 de dezembro de 2012. Nessa data, ocorreu o fim de uma era de aproximadamente 5.200 anos e teve início uma nova era cósmica. A cada 52 anos, os calendários solar e lunar se encontravam numa perigosa conjuntura, formando por cinco dias um período chamado Waieb. Durante o Waieb, as barreiras entre o reino dos mortais e o reino dos sobrenaturais eram quebrados, permitindo que as divindades do caos visitassem o mundo dos humanos. Os sacerdotes Maias, conhecidos como Chácobos, eram os guardiões do tempo. Para o cidadão Maia comum, existia uma concepção de realidade onde os sacerdotes, além de se comunicarem com os deuses, também controlariam os poderes da natureza. Apenas três documentos escritos e que registram a mitologia maia chegaram até os nossos dias. Os textos maias são repletos de símbolos mágicos, de descrições do cosmo e de relatos sobre sonhos. As principais fontes da mitologia maia são o Popol Vuh, o livro dos acontecimentos, criado pelo povo Kish, o Chilam Balan e o Chak Chulubicheng. Segundo o Popol Vuh, no início só havia o nada. Desse nada, surgiu Hunabku, a borboleta galáctica das quatro direções. A criadora de tudo e que mora no centro exato do universo. Hunabku criou a matéria e todos os outros deuses que existem e que ainda fazem parte de Hunabku. Ela criou Tomoan-chan, conhecida como o reino do cosmo, onde viviam os deuses com luz, e Chibaobá, a terra dos deuses das sombras. Tomoan-chan era governada pelo deus Tepeu. Lá também habitava a deusa Gukumats, a serpente com asas, e o deus Huracan, o deus das tempestades e das inundações. Já em Chibaobá, habitavam, dentre outros seres, os deuses das sombras Hun-Kamê, o deus das doenças Vukub-Kamê, além de Kamasots, o deus morcego, senhor das cavernas obscuras e submersas, que eram as portas de entrada para Chibaobá. Frequentemente, os deuses de Tomoan-chan duelavam com os deuses de Chibaobá, mas eles não usavam armas e nem podiam tocar uns nos outros. Eles duelavam por meio de um jogo sagrado, onde quem perdia pagava com a vida. Esse jogo se chamava Pok-Tapok, o jogo da esfera sagrada. O Pok-Tapok consistia em fazer passar uma esfera feita de látex e do tamanho de uma cabeça por um círculo de pedra sem o uso das mãos e dos pés. Ao fim de cada jogo, os deuses perdedores eram sacrificados pelos deuses vencedores. Quando havia eclipses, pestes ou catástrofes, era porque os deuses de Tomoan-chan haviam sido derrotados pelos deuses das cavernas de Chibaobá. Por tantos conflitos seguidos, os deuses Tepeu e Huracan decidiram criar um lugar que separasse os dois mundos. Eles criaram então a Terra. Essa superfície era totalmente coberta por água, inicialmente. Os deuses Tepeu e Huracan então separaram as águas das terras e tornaram a superfície do planeta um lugar habitável. Foi então que dois jovens deuses, e que eram irmãos gêmeos, vieram até a Terra. Eles eram Hunapu e Isbalanque. Hunapu e Isbalanque vieram e brincaram na superfície do planeta com a esfera de látex do Pok-Tapok. Porém, o som dessa esfera, ao se chocar com o chão, causou um ruído que foi até o submundo de Chibaobá e acordou os terríveis deuses de Chibaobá, que se sentiram incomodados com aquele barulho. Os deuses do submundo então desafiaram Hunapu e Isbalanque para um duelo em Chibaobá. Nesse duelo, os perdedores, como sugeriam as regras do jogo, pagariam a derrota com a própria vida. Os jovens irmãos que conheciam inúmeros deuses que já haviam perdido a disputa para os deuses de Chibaobá decidiram imediatamente descer ao submundo para vingar seus ancestrais. Eles entraram nas profundas cavernas sagradas, os portais de entrada para o submundo e atravessaram os lagos azuis, chegando assim a Chibaobá. Os deuses Hun Kamei e Vukub Kamei já aguardavam os dois e o duelo prontamente se iniciou. Esse duelo, que durou quatro dias, teve como vencedores os deuses de Chibaobá. Os perdedores estavam condenados a pagar com a vida, porém, como ainda eram jovens, os deuses de Chibaobá decidiram que, ao invés de serem sacrificados, eles poderiam enfrentar Kamazots, o deus morcego, e Toril, o deus do fogo. Eles partiram para enfrentar Kamazots, que durante a luta decepou a cabeça de Hunapu. Porém, Isbalanque conseguiu recuperar a cabeça do irmão e instintivamente a recolocou no lugar. Ao juntar novamente a cabeça de Hunapu com seu corpo, o deus novamente voltou à vida e, assim, eles desvendaram o mistério da vida eterna e, após isso, eles venceram Kamazots. Eles partiram, então, para encontrar o deus do fogo, Toril, e pularam na fogueira onde Toril habitava. Depois de muito lutar, eles foram devorados pelas chamas ardentes de Toril e seus corpos foram totalmente queimados. Os deuses de Chibaobá, então, moeram os seus ossos, que foram jogados num rio. Porém, o pó dos ossos das cabeças estavam ainda juntos aos dos seus corpos e, debaixo d'água, eles novamente se uniram e se transformaram em peixes que cresceram e se tornaram seres humanos. Hunapu e Isbalanque eram seres humanos que conheciam o segredo da vida após a morte e, com isso, toda vez que morriam, eles voltavam a viver. E isso deixou os deuses de Chibaobá muito impressionados. Eles ficaram tão surpreendidos que pediram que lhes fossem ensinado tal poder maravilhoso. Hunapu e Isbalanque cortaram, então, as cabeças de Runcamê e Vukubcamê. Porém, eles não juntaram suas cabeças aos corpos e, assim, prenderam os deuses para sempre no Chibaobá, vingando a morte de muitos outros deuses. Hunapu e Isbalanque voltaram vencedores para Tomoancham e, por isso, foram coroados como Kinnityahal, o deus Sol, e Ixel, a deusa Lua. Todas as noites, Kinnityahal se transforma num jaguar e enfrenta novamente os deuses de Chibaobá. E somente quando vence, o sol volta a brilhar. Com a beleza do Sol e da Lua, os deuses Tepeu e Huracan decidiram, então, criar seres para adorar tamanho esplendor. Eles criaram os animais, porém, os animais não falavam a língua dos deuses. Eles criaram humanos do barro, porém, esses humanos eram frágeis e voltaram para a lama. Eles criaram, então, os humanos de madeira, que eram duros e não tinham memória, e, por isso, não reconheciam os deuses. Huracan destruiu a maioria deles e seus filhos se transformaram em macacos. Os deuses, então, criaram quatro seres do milho, moendo seus grãos e transformando o sumo em corpo. Porém, esses quatro seres iniciais eram tão perfeitos que conseguiam falar diretamente com os deuses. Eles viam como os deuses e agiam também como os deuses. Eles possuíam tamanha sabedoria que, depois de algum tempo, os quatro seres humanos também queriam ser deuses. Foi assim que o deus do vento, Kukulkan, enviou uma névoa em forma de véu que não mais deixava os seres humanos perceberem a realidade dos deuses com total nitidez. Então, surgiram os seres humanos ainda perfeitos, mas que só por meio de oferendas aos deuses conseguiam retirar a névoa da percepção do todo. Na arte maia, se destacam as construções de grandes obras, como, por exemplo, as pirâmides maia. Essas pirâmides também eram calendários e relógios solares, tendo tanto a base quanto o topo em formato quadrangular. A pirâmide de Kukulkan, localizada em Chichen Itza, no México, é uma das pirâmides mais importantes da civilização maia. O Templo do Grande Jaguar, em Tikal, localizado na Guatemala, foi construído no século VIII e possui 72 metros de altura. O universo simbólico maia reflete que o conhecimento da matemática sagrada possibilitou o domínio da sabedoria celeste. A mitologia maia espelha o poder consciente e inconsciente que os astros exercem sobre os seres humanos. Ela retrata as conexões existentes entre o macrocosmo e o microcosmo. E esse foi o nosso Exum Animado da Semana. Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, o canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri